Nosso jornal está de volta e nesta manhã de quinta-feira a gente recebe o presidente da Unimed, Maringá, doutor Daúde Nasser. Doutor Daúde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, obrigado por estar aqui com você e seus telespectadores para bater um papo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse universo dos planos de saúde. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que me parece que nos últimos anos a gente teve um aumento bastante significativo das exigências em relação aos planos. A cobertura mudou bastante, né? Sim. Hoje os planos de saúde, Ronaldo, eles são muito fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde. As exigências são muito grandes para proteger o contribuinte, o usuário do plano de saúde. Então o governo, a cada período, ele faz algumas exigências, garantias que você tem que ter, você tem que ter depósitos junto à INS para que se você tiver alguma dificuldade financeira no plano, pelo menos 30 dias daquela assistência que você prestou ao seu cliente, você tenha condições de suportar. Dr. Daúde, um dos aspectos que me parece bastante positivos dessas exigências é que de alguma forma o mercado de planos se qualificou, né? Hoje as empresas que estão no mercado são bastante sérias. Sim, esse foi o objetivo, né? Eu acho que agora extrapolou um pouquinho aí as exigências. Mas isso é muito importante, porque no passado existiam muitos planos que não tinham essa preocupação, né? Então hoje não. A INS tem fiscalizado bastante, tem o site onde você pode ter acesso também das operadoras e com isso você saber que nível que ela está de segurança para o usuário, né? Então de certo modo hoje quem faz um plano de saúde sabe que a fiscalização que é feita sobre os planos é bastante rigorosa e ele tem um pouco mais de tranquilidade, inclusive, ao adquirir um plano. Sim, ele tem os planos, geralmente as operadoras têm compromissos a cumprir, o cliente também tem uma facilidade muito grande de reclamar, né? E com isso você sempre está sendo chamado a atenção e pode até ter algumas multas, né? E são multas pesadas, 50, 80 mil reais por algum problema que você deixou de fazer, de cumprir alguma meta com o seu usuário. No Brasil hoje, a cobertura da população por planos de saúde chega a quantos porcento? Hoje você tem mais ou menos em torno de 40 milhões de pessoas, né? No Brasil, sendo com cobertura de plano de saúde. E é fato que em Maringá esse número é diferenciado, ou seja, a gente tem um percentual muito mais significativo. Porque se você pensa em uma população de 200 milhões de pessoas no Brasil inteiro, 40 milhões com plano, significa em torno de 20%. É fato que em Maringá esse percentual é mais elevado? É maior. Maringá tem essa característica de ter vários planos também, várias operadoras, locais inclusive, né? E isso faz com que grande parte da população tenha essa cobertura. O que para o governo isso é muito bom, né? Porque ele tira aqueles pacientes que são do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? E transfere para a saúde privada. Então isso é bom. E isso, de alguma forma, deixa o governo um pouco mais tranquilo para poder aplicar em campanhas. O problema é que nem sempre a maneira como é gerido, ou pelo menos como vinha sendo gerido os recursos, funciona. Infelizmente tem isso. Agora, com esse problema todo do país, vem passando, né, Ronaldo? Nós já estamos vendo uma transferência de parte desses clientes, que era do sistema privado, da saúde suplementar, deixando de estar nesses planos para ir para o SUS. E isso vai piorar o sistema público, que já é ruim, né? Hoje o sistema público brasileiro, ele tem dificuldades. Por quê? O governo investe, mais ou menos, em torno de 100, 110 bilhões na saúde da população brasileira. E os planos de saúde, as operadoras, gastam também em torno de 100, 110 bilhões ao ano para cuidar de 40 milhões de pessoas. E o governo cuida dos outros 150, 160 milhões, né? E além disso, ele tem outras atribuições da saúde básica, vacinação, né, que o plano de saúde não tem. Então, você vê a discrepância que existe da aplicação de recursos na área da saúde, né? Então, o governo tem dificuldade. E isso abre espaço para as operadoras de saúde trabalharem. Doutor Daúde, a gente falava há pouco sobre Maringá ter um número diferenciado, ou seja, uma cobertura muito maior. Isso, de certa forma, também aponta para a dinâmica diferenciada da nossa economia. Ou seja, Maringá é uma cidade que, até por esses números, a gente pode considerar uma cidade privilegiada? Com certeza, né? Maringá é uma ilha aqui no Estado e no Brasil também. É uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Apesar de todas essas dificuldades no Brasil, aí, de uma recessão, aí, de um crescimento negativo do PIB, espera que Maringá tenha um crescimento positivo, né? Vai diminuir em relação aos outros anos. Isso faz com que Maringá tenha essa característica diferente de outras cidades, né? Então, isso, a gente tem tido dificuldade, redução de clientes, em função da demissão das empresas, de funcionários, mas ela tem essa característica de prestar uma boa qualidade na saúde suplementar aos seus clientes. E a própria estrutura, né, de saúde em Maringá é uma estrutura diferenciada, né? Tanto no público quanto no privado. Maringá hoje é uma referência na área de saúde, né? Hoje você atende aí uma grande região e, inclusive, pacientes de outros estados têm vindo a Maringá. Maringá hoje é referência em algumas áreas, né? Isso faz com que a população venha de outras localidades aqui buscar o atendimento, né? Existe uma preocupação dos hospitais em melhorar a sua qualidade de assistência, na qualificação, né, da segurança do atendimento ao cliente. As operadoras também estão se qualificando, então isso faz com que a gente tenha uma certa tranquilidade. Os médicos, hoje a informação, Ronaldo, ela é muito rápida, né? Então, procedimentos que são desenvolvidos, técnicas em outros locais, rapidamente ela atinge o nosso centro, né? Os médicos em Maringá hoje, como no Brasil todo, né, tem a facilidade da informação. Então, isso faz com que a qualidade da medicina aqui em Maringá seja muito boa. Então, às vezes, procedimentos que até tempos atrás, até anos atrás, eram exclusivos, talvez, de centros da Europa, dos Estados Unidos, a gente tem aqui. Correto. E num tempo rápido, né? Porque antigamente, para você aprender uma técnica nova, cirúrgica, por exemplo, que fosse desenvolvida nos Estados Unidos, você tinha que pegar um avião, ir lá, olhar, ver, participar e tal. Hoje, não. Hoje, pela internet, você vê, fazem cirurgias com transmissão ao vivo, então, a informação, ela é muito rápida, né? E, então, ela está acessível a um número muito grande de pessoas, então, esse treinamento é mais rápido, né? Então, tem centros de treinamento desenvolvido no Brasil todo, em cada área, né? Maringá, hoje, é uma referência, a gente tem visto aqui, que vários pacientes de outros locais têm vindo fazer tratamento em Maringá. Bom, isso certamente deixa a população de Maringá e também de toda a nossa região um pouco mais tranquila, né? Um certo conforto, principalmente no que diz respeito à saúde, é bom ter segurança. Doutor Daúde, foi um prazer recebê-lo. É isso, eu agradeço, né? E sucesso aí no teu programa, sei que você está aí numa caminhada aí inicial, mas eu tenho acompanhado aí todo dia e parabéns. Mais uma vez, obrigado. Doutor Daúde Nasser, nosso convidado nesta manhã, e para você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho tem outras informações no ponto com isso. A gente volta em instância.